Beleza galerinha, muito legal né? Bom galera, como eu estava dentro do Salão do Automóvel de 2017, Salão do Automóvel de Genebra, tem muito barulho, muito som que dificulta muito a transmissão vocal dentro do Salão do Automóvel, então eu resolvi fazer uma narrativa após a gravação sobre o Salão do Automóvel de Genebra. Incrível viu, vocês vão ver carros aí que é sonho de todo mundo né? É a mais importante, mostra europeia das novidades das indústrias do automóvel. Não há fabricante que não se esforte para apresentar ali as novidades enormes ali, entre dezenas de estrelas de veículos, em breve nos próximos vídeos vocês verão aí coisas incríveis viu? Alguns farão parte do nosso dia a dia né? E outros já serão só para embrulhar os olhos mesmo que vai ser bem difícil a gente ver rodando por aí né? Aí tem vários modelos, um que se destaca muito ali é o tal do Wanda Denbron Bion Electric Hipercar. O cara se deve, a abertura automática das portas assim, ele é muito que dissimilar uma orquídea. Quero que vocês acompanhem os vídeos aí que vocês vão ver vários modelos, eu filmei os mais destacados porque são inúmeros né? E esse Wanda aí, ele abre assim tipo como se fosse uma orquídea, uma flor nativa de Singapura, que é a sede de, a sede da Wanda, que é essa fabricante, e produziu esse carro aí espetacular. Não é esse que vocês estão vendo aí, ele vai vir posteriormente, depois eu vou mostrar para vocês né? Mas é, estreou como se fosse uma bomba ali dentro, porque ficou muito, muito futurístico, muito bonito né? E com a cooperação da Willys ali, ficou show de bola né? Esse, esses carros esportivos aí, eu não vou citar, porque não tem como eu saber como que foi feito cada coisa. São muitas coisas técnicas né? O que vai de quilômetro a quilômetro, o que vai de tanto a tanto, litro. Como é muita novidade, aí vocês estão vendo aí os Nissan, GTR, e como vai muita novidade né? Não dá para você ficar perdendo tempo, ele fica lendo detalhe por detalhe, você teria que passar praticamente todo o período da exposição do Salão do Automóvel, que vai de 9, se eu não me engano de 9 a 19 de março, mais ou menos. Deixa eu dar uma conferida aqui, é de 9 a 19 de março de 2017, é esse Salão. E muitas variantes, motores super potentes, V8 Biturbo, tem ali carros que vocês, folheado a ouro, tem um carro que vocês vão ver ali, um verde, que ele é totalmente folheado a ouro por dentro, tem uma tele de fibra de carbono, com vida, alumínio anodizado, em tom dourado. Olha, tem coisa muito chique, muito bonita, desde carros mais simples, até esses mais sofisticados. É difícil ver o nome de todos eles, que são nomes de várias fabricantes diferentes, então tem muita, muita característica técnica. Eu acho, na minha opinião, se destacou muito ali, foi um Peugeot, né? Extinct Concept, que eu achei ele muito legal, né? Com uma autonomia ali, muito bonita, uma coisa absurda, viu? Uma das que é sobre a condição autônoma, isso é dispensa, intervenção humana, né? Ele dirige sozinho, você simplesmente senta. Por isso tem essa polêmica dele aí, né? Então é muito, muito diferente. É, ele vai eliminar completamente, né? A condição humana, futuramente aí, porque ele tem muitos sensores e faz tudo isso aí. São muitas características técnicas ali. Eu, na minha opinião, se destacou muito ali a parte dos carros, bastante carro íbitro, carro elétrico, a pintura fosca. Eu achei bastante, esses carros aí que vocês estão vendo, são carros customizados, com pinturas diferenciadas. É muito bacana de ver a incrível coisa que eles fazem com a pintura dos carros. São cores assim que, se você tá de longe, parece uma cor, você chega perto, ele muda. São muitos brilhos acrílicos, assim, sabe? Uma coisa impressionante. Esses customizados aqui, que vocês estão vendo no vídeo aí, é incrível, gente. São coisas, é uma sensação que quem gosta de carro, fica perdido de ver ali. Volantes de vários tipos, o jogo de luz, os LEDs, trabalhado muito em cima, fica muito bacana. Não tem como fazer a narrativa ali, porque é muito barulho, muito barulho. Teria que ter um microfone, uma lapela, muito barulho mesmo. Essa parte agora que vocês vão ver ali, é a parte das Ferrari, é um show à parte, né? Eu vou deixar com o som original do ambiente, para vocês sentirem a diferença da narrativa ali, como fica difícil fazer essa narração, no meio do barulhão ali. Para mim, eu acho que o importante é mostrar os carros, para vocês darem uma olhada. Espero que vocês gostem, dê um joinha no vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, vai ter muito vídeo do Salão do Automóvel aí. e quero que vocês aproveitem e dê uma compartilhada aí. Essa é especial, hein? Fazer aqui essa em quatro papas, para vocês verem aí. Olha só que coisa mais linda. Muito bonito, hein? Salão do Automóvel do Senema, 2017, 14 de março. E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL